Governar é cuidar das pessoas. Por isso o Viva Casa chega à porta de 14 mil famílias maranhenses. Com o Viva Casa, o governo do Maranhão vai substituir casas de taipa ou palha por moradias de ovenaria, com banheiro e fossa séptica. Governar é cuidar das pessoas. Viva gente, pra gente viver melhor. Obrigado.